Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, e você já pensou em ter um osciloscópio como esse? Um osciloscópio portátil digital de 100 MHz que cabe na palma da mão para te auxiliar no dia a dia? Principalmente você que está envolvido diretamente com sistema solar fotovoltaico, você que monta o seu próprio sistema aí na tua residência e quer descobrir a forma de onda do seu inversor, se ele é realmente de onda senoidal pura, de onda modificada, ou até mesmo você que trabalha no segmento fotovoltaico, instalando sistemas fotovoltaicos para os seus clientes e quer saber exatamente a forma de onda dos inversores, mostrar para esse cliente que você está vendendo um inversor realmente de onda senoidal pura para ele? Vem comigo aqui que logo após a vinheta eu vou te apresentar este osciloscópio. Bom, como você está vendo aqui na bancada, é um osciloscópio muito bacana, muito elegante, super bonito, cabe aqui na palma da mão, ele vem também aqui num case muito show de bola, que é esse case aqui, muito bacana, protege bem esse equipamento, ele acompanha aqui um cabo USB para que você possa fazer a carga da bateria, ele tem uma bateria de lítio que dura por bastante tempo, você vai trabalhar praticamente um dia inteiro com ele, de uma maneira legal, sem ficar na mão com a bateria, apesar que você também vai poder usar o carregador do seu celular para carregar esse equipamento aqui, tá bom? Então você raramente vai ficar na mão, você vai poder utilizar um power bank também se você tiver, vai ser muito show de bola. E ele acompanha aqui também o manual, manual um pouco básico aqui, mas em inglês, tá? Dá para você ter uma noção bem legal, bem show de bola, e ele tem algumas funcionalidades muito bacana, ele também acompanha uma sonda, uma ponteira de 1x e 10x que é selecionável e ajustável através deste botãozinho aqui. E no primeiro link que você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo, você vai ser levado exatamente para a página da onde eu comprei esse osciloscópio, eu comprei ele na Banggood, inclusive está com um preço muito bacana mesmo, apesar que o dólar está um pouco alto na atualidade devido a uma série de fatores, mas ainda assim eu acredito que ele não vai sair mais do que R$500, é claro, dependendo do tipo do frete que você escolher, mas deve estar em torno de R$450, R$500 mais ou menos já com o frete, acredito eu, tá? A última vez que eu verifiquei lá estava mais ou menos essa média, mas isso vai depender muito do dólar no dia que você for comprar. E claro, nós estamos aqui no ano de 2020, no mês de junho, pode ser que mais para frente, quando você estiver vendo esse vídeo esteja um pouco mais caro ou um pouco mais barato, tudo vai depender da variação do dólar. Ele está aqui na bancada agora, aferindo a forma de onda do inversor senoidal pura de 500 watts da Panda Energia Solar, tem um Raionic de 1200 watts aqui, onda modificada, a gente vai testar esse equipamento aqui também, vou mostrar para você a forma de onda desse equipamento aqui, e vou depois passar aqui uma breve explicação dos menus e dos botões aqui desse osciloscópio, porém não se preocupe, ele é super fácil, super simples de utilizar, e eu vou trazer uma aula detalhada mostrando cada um dos pontos desse osciloscópio para que você possa entender de uma forma mais aprofundada, beleza? Agora a gente vai colocar ele aqui no inversor de onda modificada. Ah, esqueci de um detalhe, ele mostra aqui para a gente aqui a tensão em RMS, no caso está dando 120 volts na saída, e mostra também a frequência, temos aqui 60 hertz, né? Vamos aqui com 60 hertz de frequência, então você consegue, além de ver a forma de onda, você consegue também ver a frequência e a tensão. A gente consegue navegar aqui para poder deixar a onda um pouco mais próxima, ver aqui um pouco mais de detalhes, ó, bem fiel aqui os detalhes dele aqui, né? A gente consegue ver aqui com a riqueza bem interessante. Ele não tem FFT, tá? Também um equipamento desse tamanho, desse porte, com esse custo, porém é de 100 megahertz, é raro a gente encontrar isso num osciloscópio portátil, é muito difícil mesmo, ainda mais com o preço que você vai pagar nele. Acredito eu que vale muito, muito a pena. Se eu não me engano, ele é de 500 mega sample, tá? 100 megahertz, 500 mega sample, ok? Agora a gente vai tirar aqui e vamos colocar no de onda modificada, vamos ver como que ele se comporta. Eu nem sei que eu estou ligando ele agora, eu recebi isso aqui hoje, levou acho que 35 dias, e uma coisa interessante, chama, mostra para mim, traz para mim aqui, você deve estar se perguntando aí, Eduardo, você foi taxado? Cobrar aquela taxa de 15 reais ou cobrou algum imposto? Não, não fui taxado e também não tive que pagar aquela taxa de 15 reais, até porque o frete que eu selecionei lá foi um frete um pouquinho mais caro para chegar um pouco mais rápido e já está embutido aqueles 15 reais, acho que é de taxa que os Correios cobram quando chega aqui no Brasil, e também não fui taxado, não paguei nenhum tipo de imposto, mas aqui vale uma ressalva, hein? Não quer dizer que eu não paguei, que talvez você não pague, pode ser que aconteça de você ser tributado e pagar impostos aí por esse equipamento, mas eu acho muito difícil, porque é um equipamento pequeno, ele vem aqui numa embalagem muito, muito pequena mesmo, né? Não sei nem onde é que está aqui, ele vem numa embalagem pequena, uma embalagem muito compacta, por esse motivo acredito eu que você não vai pagar imposto, beleza? Bom, agora vamos ligar aqui o inversor de onda modificada e vamos ver como que vai se comportar a forma de onda aqui. Isso aqui é bem interessante... Tá pegando qual lâmpada? Ah tá, beleza, beleza, foi mal aí pessoal, agora tá legal aí? Olha só, a gente acabou de ligar aqui agora e ele simplesmente já mostrou aqui pra gente a forma de onda, vamos lá, tá? Deixa eu desligar e ligar novamente aqui, olha só. Já mostrou aqui pra gente a forma de onda modificada, já trigou bonitinho, 105 volts, 61 hertz. Aqui tem um ponto aqui meio complicado, deixa eu dar uma conferida, deixa eu pegar o multímetro aqui, é uma coisa que não me agradou muito não, porém eu acredito que isso não vai ser um problema, tá? Porque o que mais importa pra gente aqui no osciloscópio é ver o formato de onda, principalmente nesses casos, mas eu acho que ele não tá pegando a tensão certa aqui não, vamos ver aqui na saída aqui do nosso inversor aqui. É, realmente não tá não, olha, o multímetro da Fluke aqui tá mostrando 131 volts, esse multímetro nem é true RMS, ok? E aqui o nosso osciloscópiozinho aqui, simplesmente não tá mostrando a tensão correta no inversor de onda modificada, eu vou ter que testar em alguns outros inversores de onda modificada pra ver, porém duas coisas muito importantes que ele tá mostrando pra gente, a frequência e a forma de onda, olha só que bacana aqui ó, a forma de onda modificada aqui, vamos colocar ele pra trigar, beleza? Trigou certinho, agora tá ok, muito bacana, muito interessante, a gente consegue ver aqui uma forma de onda de onda, bem legal mesmo, né? E dá pra você ter uma noção aí de como que é a forma de onda do teu osciloscópio. Acabou de aparecer um card aqui em cima, eu fiz um review uma vez de um outro osciloscópio, ele é multímetro e osciloscópio que eu comprei na Banggood também, muito bacana, porém a vantagem desse aqui é que ele tem muito mais funções, é de 100 megahertz e tem um display colorido e você consegue salvar muito mais formas de ondas pra análises futuras, ok? Não sei se dá pra descarregar no computador, mas eu acredito que deva dar sim, beleza? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco dos menus aqui, são menus bastante simples, bastante intuitivos, que vai ajudar você a usar de forma super fácil, beleza? Lembrando, na descrição aqui do vídeo, o primeiro link você vai ser levado pra página onde eu comprei esse osciloscópio. E acho que já vale um joinha bem bacana, hein? Uma dica super bacana pra você que tem sistema fotovoltaico, que quer entender forma de onda, que quer começar a se aprofundar um pouco mais, essa dica é show de bola, eu acho que vale aquele joinha aí, com certeza absoluta seu like vai ser muito útil aqui pra gente, beleza? Agora vamos dar uma olhada nos menus. Ele tem um botão aqui chamado menu, tem um botão chamado save, que é onde a gente vai salvar a forma de onda, tem um botão de trigger, pra que quando você aperte esse botão ele triga de maneira automática e a onda fique parada aqui pra gente na tela, ele também consegue congelar aqui e dar um stop e você vê a forma de onda paradinha aqui. Temos aqui uma seta pra cima e para baixo, pra que a gente possa selecionar aqui o ponto de trigger, tem mais algumas funções aqui, essa tecla depois eu vou explicar um pouco mais de detalhe na aula, exatamente. Temos aqui esse botãozinho aqui de 50%, pra que a gente ajuste em 50% na tela, depois eu vou explicar mais detalhe também. Tem o EDGE aqui pra inverter aqui a onda, também vou explicar em mais detalhes pra você depois. Temos aqui um botão de AC, DC, ou seja, se a gente quer filtrar a componente DC ou a componente AC, aqui ele tá filtrando a DC, se a gente pressionar ele vai filtrar AC. Temos aqui duas teclas de função, F1 e F2. Na tecla de função F1 eu vou escolher o que que eu quero que apareça aqui embaixo, se eu quero que apareça a tensão RMS, se eu quero que apareça a média, se eu quero que apareça a tensão mínima, tensão máxima, tensão de pico e pico a pico, beleza? Temos a tecla de função 2, apertando a tecla de função 2 a gente seleciona o que que a gente quer que apareça aqui, se a gente quer que apareça a frequência, se a gente quer que apareça o timing, deixa eu mudar aqui pra ele aparecer a frequência aqui pra gente, pronto, aqui ó. Se a gente quer a frequência, se a gente quer o timing, a gente quer o timing positivo, o timing negativo, Dutch cycle positivo, Dutch cycle negativo e ele vai mostrando aqui pra gente em detalhes também, beleza? Depois a gente tem aqui o botão que vai selecionar a escala da ponteira, se a gente quer em 10X ou 1X, então isso vai ter que ser selecionado de acordo que tá na ponteira, se você selecionar a ponteira 1X, você seleciona aqui 1X, selecionar 10X você também marca aqui 10X, ok? Não vou entrar em detalhes aqui dessas funcionalidades, até porque tem muita aula boa no YouTube ensinando sobre o osciloscópio, mas eu vou trazer aulas detalhadas também desse carinha e aprofundo um pouco mais pra vocês, beleza? Temos aqui o botão de stop, pra gente dar um stop e congelar na tela a imagem da nossa forma de onda, pressionando stop novamente ele volta a pegar em tempo real o que tá acontecendo na nossa forma de onda. Temos aqui o botão alto, às vezes quando você pluga ele aqui, você desliga ele, ele vem praticamente com as configurações básicas aqui e a gente coloca aqui pra mostrar a forma de onda, ele fica todo malucão aqui pra gente. E aí pra você não ficar se matando, encontrar o volts por divisão, que vai caber na tela, tudo direitinho, bonitinho, basta você pressionar o alto, ele vai fazer o procedimento pra gente, já traz aqui centralizadinho na tela, com 10 volts por divisão, vamos colocar aqui a ponteira pra 10x e aí beleza, ele já tá aqui mostrando pra gente a forma de onda bonitinha através do botão alto. E no botão molde, pra gente poder tá movimentando a forma de onda aqui na tela. Às vezes pode ser que tenha algumas informações aqui que a gente consegue colocar e você quer a onda um pouquinho mais pra cima, com o botão molde aqui você consegue mudar aqui a posição da onda na tela. Pressionou o molde novamente, aí a gente consegue voltar aqui pras configurações aqui de tensão e de timing aqui pra que a gente possa ver o nosso formato de onda na tela com base no timing que a gente escolheu e com base na tensão também. Bom, no geral, é isso que eu tinha pra passar pra você sobre este equipamento. Não se esqueça, aqui embaixo no primeiro link destacado, aqui o primeiro link que você vai encontrar na descrição e também no primeiro comentário destacado tem um link que vai levar você diretamente pra tela lá da Banggood, pra página da Banggood, aonde você vai poder comprar este osciloscópio e receber aí na sua residência e tá utilizando no sistema fotovoltaico, principalmente você que trabalha instalando, fazendo instalação de sistemas fotovoltaicos, beleza? Mas essa aula ainda não acabou. Eu vou colocar pra você aqui, pra gente fechar essa aula, na rede elétrica da concessionária. Vamos ver aqui como que vai se comportar. Aqui a minha rede elétrica da concessionária, agora eu não tenho mais problema, não preciso do autotransformador, não preciso mais me preocupar. Olha só, colocando aqui na rede elétrica da concessionária. Não se assuste, tá? Não tá com onda quadrada, é porque aqui o volt por divisão aqui tá em 20 e ele corta ali a onda pra gente. Vamos aumentar, ó, volts por divisão. 50 volts por divisão, olha só, exatamente do mesmo jeitinho que tava a onda toda esquisita quando eu mostrei no osciloscópio aqui. Acabou de aparecer mais um card aqui pra você, pra você acompanhar o formato de onda da concessionária. Eu vou mostrar pra você em detalhes também nesse vídeo. No outro osciloscópio que eu tenho de bancada aqui, eu mostro a forma de onda e lá eu consigo mostrar pra você também o FFT, transformada de Fourier, onde a gente vai ver as harmônicas que tem na rede da concessionária. Porém aqui, a gente consegue ver que o formato de onda é bem semelhante do que foi visto naquele vídeo. Se você ainda não viu, clica no card aqui, corre lá nesse vídeo que com certeza absoluta você vai gostar de ver como que é a forma de onda da concessionária no osciloscópio um pouco mais robusto de bancada, inclusive falando um pouco mais das harmônicas. Mas é isso aí, você achou que eu não ia mostrar pra você a forma de onda da concessionária nesse vídeo, mas mostrei sim, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximo teste ou próxima dica aqui do canal. Fui!